Flagrante de crime no leste de Minas, olha só, uma dupla foi presa por furto. Isso no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Governador Valadares. Câmeras do circuito de segurança de uma distribuidora de gás, essas câmeras registraram as duas pessoas furtando um botijão. Olha lá. Ô, gente. É. Olha lá. Um entrega pelo outro. Ah, passa por cima? Por onde que ele passou esse botijão? Olha lá. Ó, mexendo naquele. O Júnior chama de serpentina. Concertina, viu, diretor? Que chama... É, ele chama de serpentina. Concertina. Como é que ele conseguiu mexer naquele sextrin corta, Lamonier? Será que ele tá de luva? Entregou, né? Segura pra mim. Ah, isso é uma mulher que tá do outro lado? Ó, ele passa no meio do negócio. Gente, que coisa... É, eu ia falar do que, eu não posso falar do que, que isso é coisa do... Sei lá. Ô, Roberto Tomás, que vai contar. Ô, Tomás. Eu vi ali o povo pulando, mexendo na concertina, rapaz. É, Nico, que situação, né? E aí, Nico, a importância do Olho Vivo, né? Está instalado também na Avenida Tancredo Neves. Lá foram duas pessoas vistas passando com um objeto semelhante, né? Um botijão de um botijão de gás. A polícia militar deslocou até a Tancredo Neves, com a Travessa 12. Encontrou uma mulher e ela foi e não aguentou, né? Falou pra polícia, realmente, tentou que estava junto com um homem que teria vendido botijão de gás para uma pessoa, uma dona de um bar e ela comprou o objeto por 120 reais. A polícia foi até o local, a mulher esclareceu que tentou até ajudar essa família que, segundo informações, estava passando necessidades e aí queria vender o botijão de gás para a família para comprar alimentos. Então, essa história pode ter levado a mulher a cometer também um crime de receptação. Todos os dois, o homem e a mulher, que aparecem nessas imagens, foram encaminhados para a delegacia juntamente com a dona do bar para responder sobre a receptação e o casal pelo furto de um bujão de gás comercializado a 120 reais aí desse depósito, Nico. É, ô Tomás, são várias questões, né? O prejuízo para o depósito, naturalmente, né? O fornecedor, ele compra o gás num preço, revende, né? O revendedor, ele vai ganhar uma margem de lucro, que a gente sabe que é baixa a margem de lucro, né? A medida que o combustível sobe no país, o preço do gás sobe também. Aí, tipo assim, tem o prejuízo aí do comerciante, sim. Mas tem outras questões, né? Nessa ocorrência, que é uma ocorrência bem inusitada. A gente está falando aqui da concertina, que poderia cortar, rasgar a pessoa toda, né? Poderia até a pessoa contrair o tétano, porque esse trem... Aliás, alguns nem ferrugem, né, Gerão? Porque eles passam produto nesse negócio aí, quer dizer, sangramento é constante, né? E a questão da outra pessoa fazer a receptação desse botijão não é a forma correta de ajudar a família que está necessitada, gente. Olha, a pessoa chega vendendo um botijão que você não sabe a procedência que você vai comprar, não faça isso. Ajuda de outra forma. O Tomás quer falar. Fala, Tomás. Bom, Niko, para você ter uma ideia, né, na região é comercializada a recarga. A recarga, você tem que levar o vasilhame, recarregar, por R$ 120,00. Então, um bujão, né, ele vazio, deve estar em torno aí de uns R$ 150,00, R$ 180,00. Não sei bem o preço, posso até errar, cometer um erro aqui. Mas, ao todo, o vasilhame com a recarga fica em torno aí de R$ 280,00, R$ 300,00. Então, não pode ser comercializado de forma alguma cheio por R$ 120,00, né? Deveria ter um pouco mais de intuição e consciência de não comprar um produto tão barato, mesmo com aquele manifesto que a pessoa fala que está passando por dificuldades. É sempre uma condição de te levar para uma situação como essa que a gente acompanha aí. É, inclusive a pessoa que está passando por necessidade tem que pedir socorro a alguém, né? Tem sempre aí entidades, tem grupos de igreja e outros tantos voluntários que ajudam, né? É, obrigado a Roberto Tomás, daqui a pouquinho tem de volta. Tomás é bem raiz já, né? Falou bujão. A minha avó falava bujão também. Eu gosto de falar bujão de gás. Por que que fala botijão? O nome é botijão. O certo é falar botijão, né? Não, mas eu gosto da raiz, igual a minha avó. Compre um bujão de gás pra mim, meu filho. É assim que eu gosto.